A direção do Hospital Infantil Géssica do Amarante de Joinville, que é uma das nossas grandes referências de pediatria, esteve conosco aqui com o Fórum Parlamentar Catarinense, apresentando os dados dos serviços prestados, em especial com relação às cirurgias cardíacas pediátricas e agora a ala de atendimento psiquiátrico para as nossas crianças. E este hospital, que é referência para Santa Catarina, atende não só o município de Joinville e a região de Joinville, atende na alta complexidade vários municípios do estado de Santa Catarina. Também tem suas dificuldades e precisa do apoio do Fórum Parlamentar Catarinense.